Ela ainda está sambando Ela desatindou, viu? Chega quarta-feira, acaba a brincadeira A bandeira se desmanchando E ela ainda está sambando Desatindou, viu? Chega quarta-feira, acaba a brincadeira A bandeira se desmanchando E ela ainda está sambando Ela não viu que toda a gente já Está vivendo normalmente Toda a cidade ainda esquecida Da falsa vida, da avenida Ela desatindou, viu? Chega quarta-feira, acaba a brincadeira A bandeira se desmanchando E ela ainda está sambando Desatindou, viu? Desatindou, viu? Desatindou, viu? Desatindou, viu? Ela desatindou, viu? Ela está 갔a Bien Essaaka foi realizada Ahí está Career